Atenção queridos irmãos, é muito sério e importante o que eu vou dizer aqui para vocês. Eu não acredito em qualquer aparição de Nossa Senhora e também não acredito em qualquer revelações místicas e revelações proféticas. E eu estou dando ênfase aqui no meu canal para as revelações do Padre Oliveira e da Freira Nordestina. A quem o portador dessas revelações é o Lucas Gelásio, porque para quem não sabe, o Padre Oliveira não quer aparecer e nem a Freira Nordestina. Queridos irmãos, prestem bastante atenção. A questão das revelações proféticas do Padre Oliveira, eu vou dizer particularmente, eu realmente acredito. Por quê? Porque foram vários eventos e fatos a qual tudo o que foi revelado a ele vem acontecendo de maneira precisa, de maneira impressionante. Em relação à Freira Nordestina, ela teve duas revelações, a qual o Lucas Gelásio, ele já postou e a qual me chama muita atenção. A primeira é em relação à Polônia, na qual ela diz que explodirá um artefato perigoso e isso levará outras nações a entrar na guerra. Então ela está falando precisamente de um país e está falando que a partir disso que vai acontecer na Polônia, levará outras nações a entrar em guerra. Queridos irmãos, ouve agora, prestem bem atenção, uma nova revelação desta Freira, na qual se fala diretamente em relação ao Papa. Eu realmente fiquei preocupada com essa revelação, que é algo assim, muito direto e muito preciso que ela diz. Eu vou falar aqui para vocês qual é essa revelação, prestem atenção. Mas caso isto aconteça de forma diferente, realmente, queridos irmãos, eu vou tirar do meu canal todas as revelações da Freira Nordestina. Porque o Lucas Gelásio, ele esteve fazendo uma live no canal do Alê Machado, na qual ele fez a revelação antes e depois ele postou. Escutem, olhem isso, escutem o que ele disse. Esse conteúdo que vai ser na próxima publicação, é algo grave que está por acontecer e que envolve o Papa. Exatamente, a Freira teve essa revelação, eu vou dar todos os detalhes depois, mas agora eu só vou dizer de uma forma mais breve. Eu realmente fiquei muito assustada com essa revelação, porque em Fátima, Nossa Senhora revela para os pastorinhos os segredos, e nesses segredos tinha aquela situação que aconteceu com o Papa João Paulo II, e cumpriu a risca. Queridos irmãos, é muito sério o que o Lucas revelou desta visão que esta Freira teve. Queridos irmãos, eu fiquei muito preocupada, porque é uma revelação muito séria. Se realmente isto acontecer, queridos irmãos, Deus realmente está falando através dela. E eu vou ler aqui para vocês a publicação que o Lucas fez sobre este acontecimento. Ela diz exatamente o nome do Papa, então quer dizer que não vai ser outro. É esse, é o Papa Francisco. Apesar de ter sido uma cena muito rápida, pareceu a Freira que a queda havia sido causada por um tiro. Viu o Papa no chão muito mal recebendo socorro. Ao redor dele havia um cardeal, um bispo e outros homens. Pelos detalhes que a Freira descreveu sobre o chão, o local em que a cena se passou, era semelhante à Praça do Santuário de Fátima ou à Praça Vermelha de Moscou. Queridos irmãos, prestem atenção. Ela não está dizendo que é a Praça do Santuário de Fátima nem a Praça Vermelha de Moscou. Ela está dizendo que é semelhante. No dia 16 de outubro, ela teve um sonho com o Papa Francisco em um leito de UTI entubado. Havia feridas em seu rosto, principalmente na testa e no nariz. Na sequência, viu milhares de pessoas em frente à Basílica de São Pedro, com velas acesas, como em uma vigília em oração pelo Papa. Também viu muitas pessoas em suas próprias casas, chorando e rezando com fervor pela saúde do sumo pontífice. Nossa Senhora, em suas aparições, muitas vezes pediu oração e penitência pelo Santo Padre, avisando que ele seria perseguido. Se atendermos os pedidos de Maria, o pior poderá ser evitado. Queridos irmãos, esta é uma revelação na qual eu estou até agora um pouco assustada, porque é muito séria. E, na verdade, eu vou revelar aqui para vocês. Eu realmente estou com um pouco de dúvida em relação a esta revelação, porque é muito sério o que foi revelado a ela e ela diz exatamente o Papa Francisco. Então, queridos irmãos, eu peço a todos que compartilhem este vídeo o máximo que puder. Por quê? Porque quanto mais pessoas souberem, e se isso realmente acontecer, conforme ela está dizendo aqui, nós vamos ter a certeza de que nós temos aqui no Brasil duas pessoas, as quais Deus escolheu para fazer essas revelações proféticas, para que nós possamos rezar ainda mais. Como também um dia ela revelou aos três pastorinhos de Fátima o que ia acontecer no futuro. Nossa Senhora falou para eles, se vocês não se converterem, se o mundo não se converter, se as pessoas não se converter, virá uma guerra pior. Veio a Segunda Guerra Mundial, porque nem naquela época o mundo ouviu os apelos da Mãe do Céu. Então, eu quero reforçar algo aqui para vocês, ninguém é obrigado a acreditar, nem eu sou obrigada a acreditar. Eu estou postando e querendo aqui que realmente a gente possa nos unir em oração, ainda mais porque, como as revelações do Padre Oliveira vêm acontecendo, pode ser que essas revelações da Freira Nordestina também possam acontecer. Você, querido irmão, querida irmã, não é obrigado a acreditar, mas uma coisa você tem que fazer, não deixar de rezar, principalmente pela igreja, pelo Papa Francisco e por aquilo que Nossa Senhora tem pedido agora, nessas últimas mensagens, com grande preocupação e seriedade. Nossa Senhora tem pedido, rezem muito pela paz, penitencie pela paz, porque senão, provavelmente, nós não vamos ver o futuro. Então, eu quero deixar algo também aqui no canal, que é maravilhoso para vocês poderem adquirir, que é o curso sobre Nossa Senhora Mariologia. O link para você adquirir está aqui na descrição dos comentários. Assim que você adquirir, você vai receber esse link no seu e-mail, e aí você vai ter acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. Eu recomendo a todos e adquira já. Deixe aqui o seu comentário, seu like, e repasse para todos os seus contatos. Que Deus abençoe a todos vocês.